Então, né, hoje, tava tendo um barulho aqui, tá, mas hoje eu vou dar umas dicas de refinamento. Bom, a gente, ó, eu aqui, ó, vou levar aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui, galera. Bom, sim, tá, agora eu vou dar umas dicas de refinamento, né, eu, tipo, uma pessoa que tem várias coisas, assim, umas coisas boas, peraí, galera, que eu tô sem coisa aqui, isso é ruim. Aqui, ó, da minha roupinha, ah, mano, eu gostava dessa coroa aqui, méritos do Oscar, venceu. Não dá pra pagar, não? Não dá, não, acho que não. E carregar. É, só com cupom, vou vender. O quê? Hum, deixa, então. Tá, vou colocar meu umbinho. Deixa eu colocar um chapéu aqui, né, porque senão fica chato. Chapéu de aprendiz avançado. Tá bom, vai esse, né? Tá bom. Tá, é... Aqui na minha conta... Tá, olha, olha quantas coisas eu tenho, velho. Eu tenho esse aqui, ó, a pedra do embelezamento, eu tenho os bolos aqui, ó, eu tenho um monte de, de uma da VIP. Eu tenho esse aqui, ó. Ai, galera, me falam aí o que que esse fragmento do relógio faz, velho, porque eu não sei o que ele faz. É, eu tenho dois dele, eu não sei o que ele faz, né? Então, eu vou ver aí, tá bom, galera? Tá. Opa, velho. Eu tenho um bichinho aqui pra abrir. Ah, deve ser o... Bichinho. É o Johnny Gold. É, eu tenho um bichinho aqui pra abrir. Ai, galera, eu ganhei essa armadura normal de besta. Eu ganhei num... Um drocinho lá. Tá, então tá. Eu dou uma... Eu tô gravando aqui na internet, Explorer, porque... Ah, por quê? É, eu sei. É, porque o Google tá gravando pra dedo tanque. Tá, então. Vou vir aqui no refinamento. Refinar. Ó, uma dica de refinamento. Se é uma coisa boa, tipo um anel de romance aqui, e uma agulha de quinto aniversário DDT, são coisas boas, mas estão vencidas. Então, pode ser que venha coisas boas, pode ser que não. Entendeu? Eu não gosto de vender pulseira, nem coisa assim, sabe? Porque daí é ruim, né? Bom, vamos lá. Vamos ver. Ó, vou ver esses dois, junto com essas porções aqui de XP mais 5. Vamos refinar e vamos ver o que vai dar. Aí, olha galera, não disse? Deu uma coisa boa, super... É, é só bom isso, é só bom. Tá, agora vamos colocar 4 cascalhos. Não, 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 não. Dois cascalhos e duas funções atualizadas da pérola alma. Vamos se afinar. É, esse aí não é uma coisa boa. Mas, aquelas porções de galera de XP são as que mais, mais dão, né? Dão, é, coloca em tipo, dois itens vencidos e duas daquelas porções de XP mais 5, galera. Que, mano, vai dar roupa, vai dar roupa muito zigue. É, tá, agora vamos colocar 2 cascalhos e duas poções de prática. Aê, boa, ganhou uma super pedra, galera. Gosto bastante de super pedra. Tá. É, eu não sei mais o que colocar. Vamos ver. Eita, preeula. Eita, preeula. Deixa eu voltar aqui. Voltei, cortei. Vou colocar isso aqui, isso aqui. Deixa eu ver, vamos colocar isso aqui, ó. Missão do mestre. Vamos ver o que vai dar. Uma pedra, que lixo. Tá bom. É, é, é assim, mano. Vocês vão tentando, vai, 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 mano. Ó, pra vocês conseguirem uma, aí, poção de XP nível 5, vai ter uns bolos aqui, quando abre. Daí, você ganha uma delas. Muito louco. O meu só vai abrir daqui a 50 minutos. É. É, mas, é, daí você vai refinando, aí, tal. Olha, que louquinho que fica. Muito, 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 muito louco, mano. Olha isso. Dica de refinamento aí, meu. Tá doidão. Tá, deixa eu colocar aqui minha roupinha de volta. Eu tenho bastante ouro, então eu não me preocupo muito com isso, não. Tá, tá bom. Vamos... Deixa eu aumentar meu pet aqui. É, daí é só você ir fazendo um bagulhete lá. Boa, o alimentão foi pra 18. Boa, velho. Vamos alimentar aqui. E agora, raça natural. E vamos alimentar. O... Tá. Mano, como é que eu fico com meu pet, hein? Que tá difícil, hein? Aê, boa. Agora sim, vamos lutar com ele aí. E agora nós tá top. Era por isso que eu tava sem XP. Agora... Tô com bastante XP agora, ó. É, eu fico assim, que assim. É isso, valeu, falou. Fui. Tchau. Mais café. Tchau.